Vou lançar a nova estratégia, eu vou ignorar o resto da mensagem inteira, não faz sentido algum. A única que a gente viu aqui, pá-ra-pá-pá-pá. Ah, vamos lá, a estratégia que o inscrito mandou aí pra nós. Skip, tiro de 10%, skip, skip, tiro de 33%. Pegar alguma coisa de 350 dólares e testar essa estratégia. Alco que é um Marble Fade. Skip, vou colocar 3 dólares aqui pra escapar. Pá. Aí tem que já olhar aqui, né, tem que ficar longe. Pelo que eu entendi da estratégia é isso. Dá uma bizoiada aqui, longe. Tiro de 10%. Aí olha de novo, longe. Mais 2 skip. Rá. Não, era aí, pá-rá, urá, deu ruim, agora é urá. Não, outro pá. Já buguei. Esses 2 tiros tem que ter sido longe também. 66 e 11. E agora 33%. É, estratégia de merda. Pá. 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 P.I. Estratégia tem que fazer a pesquisa. Não, mas eu não vou fazer, não. Eu não vou fazer, não. Finge que eu fiz. Não vou fazer, não. Não, não, não. Finge que eu fiz, velho. O que importa é que a gente ganhou uma faquinha aqui, velho, na estratégia do inscrito. Pegar essa Bow e Tiger Tuff pra sortear pra vocês aí de sorteio relâmpago qualquer dia. Não, pra validar a estratégia tem que dar certo de novo. Tem que dar certo mais uma vez. Pra validar, né, clã? Pra validar a estratégia tem que dar certo de novo. O que? Uma talon? Uma talon. Vamos lá. É o pá. Aí 10%. Rá. Aí é o pá. 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 E agora é o Tei. Tei. É, 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 é. Testado e aprovado. Testado e aprovado, é, 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 é. Ok. Testado e aprovado. Deu ruim uma, deu duas, bom. Tem que dar certo de novo. Aí, ó. Chegou aqui a Bow e pra gente fazer o sorteio relâmpago aí em breve. Vale 1, 7, 7, 7. Bowizinha Factory New. Não, vamos lá. Tem que dar certo de novo falar aí. Tem que ser, é, é. Vamos testar então. Vamos testar então. Uma Flip Autotrônica. Pá. Nossa Senhora. Mas o negócio não é que devia pagar aqui nos 10% aqui, velho? E agora não pagou não. Agora mais dois surtos. E o Tei. Caralho. Que isso, mano? Sabe muito. Sabe muito, velho. Sabe muito, tá? É, falhou. A primeira vez que a gente tentou, falhou. Mas depois foram três vezes consecutivas. E a Talon... Ah, essa Talon não tá disponível. A gente pega outra Talon, né? Não tem importância. É que a primeira vez você foi sem vontade. Ou talvez, enquanto vocês não estavam olhando, eu fiz a pesquisa. Ah! É, bicho, é. Olha o Gaesk. O Gaesk fez a pesquisa. O Gaesk fez a pesquisa. 5 dólares virou uma Huntsman de 230. Saulo, deu errado a primeira porque você ficou olhando o Provébile. Não pode olhar. Tem que ir na intuição, igual a gente tá fazendo aqui. Tem que ir sem olhar Provébile. Dane-se o Provébile. Irmão, quatro vezes seguidas não tem como dar certo, tá? Quatro vezes seguidas é impossível dar certo. Aí, chegou a Talon testada em campo. 1.700, praticamente. Mais uma de 350 aqui, como quem não quer nada. Hum, Huntsman Lore. Vocês estão ligados que agora não vai dar bom, né? Pá! Aí, 10%. Rá! Esse 10% só aqui, que é meio nada a ver. Mas faz parte da estratégia dele. Faz parte da estratégia dele. Então, vamos... Validadíssima! Validadíssima! Não vou nem questionar nada. Tá validado. Tá validadíssima. Tá ótimo. O quê? Uh! Validadíssima. Tá lá. Chama no Profit, guys. Na estratégia do inscrito, forrei quatro facas pra sortear pra vocês aí de sorteios relâmpagos. Enquanto a gente tava fazendo aqui a estratégia, a GS que ganhou com 5 dólares, uma Huntsman de 230 e o Penalva. 2 dólares virou uma Handwraps Caution de 180. Chama! Chama no Profit. Agora falta chegar aqui a Flipzinha e a Huntsman Lore. Agora você tem que dar a faca pro dono da estratégia. Aí todo mundo vai querer inventar a estratégia e acabou o sorteio pro chat. Quem não vai sobrar a faca pro chat? Ah, lá chegou aqui também a Flip Autotronica, que vale mais 1.661. Daqui a pouco a gente vai mostrar todas elas lá dentro do jogo. Gaeski! Puta que pariu aí, tu forrou, velho. Mano, o Gaeski acabou de fazer 5 dólares virar 230. 10 dólares agora virou uma Bowie Doppler de 417. Isso é CSGO.net, isso é cupom SONHO, 40% de bônus. Coloquei 140 doll, ainda tenho 90 e tu já pegou mais de 600, quase 700. Porra! Parabéns, Gaeskizão. Tu merece muito. Ai, a Lori. Pronto, clã. Acho que a gente aqui, ó, dá estratégia. Só a primeira que não pagou. Só que a primeira que não pagou compensou aqui que a gente pegou em um dos Skip Heads, né? Essa daqui a gente pegou no Skip Heads, Proveble 998. Então, no final das contas, deu bom demais. No final das contas, puxa, deu muito profit, pô. Pegamos quase 7 mil reais aí pra fazer os sorteios diários pra vocês. Só a skin, pô, absurda de God, né? E agora a gente ainda vai lá dentro do CS mostrar essas skins pra vocês. No CS2, né, clã? Tamo de boa aqui mesmo, de bobeira. Vamos ver no CS2. Antes, Menlore. Caralho, parece que até o desgaste no CS2 ficou um desgaste mais good, né, clã? Por quê? Porque agora o desgaste não é aquele desgaste feioso. Agora, quando a skin tá desgastada, ela fica prata. Ó, pega a visão aqui, ó. Ela fica prata. Tipo, não é aquele desgaste feio. Ela só fica prata. O desgaste brilha, velho. O desgaste brilha. God, God demais. God demais. Autotrônica. Mano, essa faca aqui é surreal de linda, velho. Eu gosto muito das facas autotrônica. Eu acho que quem ganhar aí essa faquinha vai ficar felizão. A Talon, float 0.32. Ó, belíssima também. Talonzinha. E a Bowie, dente de tigre, float 0.009. Double zero. Nossa, essa daqui é coisa linda. É isso, velho. Forremo. Forramos com a tática do inscrito. E lembrando, lembrando, ó. Tiveram mais profits aqui, ó. Reflex, 2 dólar virou 4. Penalva, 24,50. Lembrando, csgo.net cupom sonho. Além de você depositar e ganhar 40% de bônus, você também participa de sorteios. Sorteios mensais e sorteio diário. O sorteio mensal, você participa com os depósitos do mês inteiro. Os diários, você participa com o seu depósito do dia. Por exemplo, hoje a gente tá sorteando essa Ursus aqui de 2 mil reais. Ontem a gente sorteou essa Handwraps Cobalt Schools de 2.750 reais. Então todos os dias, um sorteiozinho God. E o sorteio mensal ainda, que você junta todos os seus depósitos do mês inteiro e tenta ganhar um prêmio top. É isso, guys. csgo.net cupom sonho. Sonho! Sonho! Con DOC! One! 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 Two!